Gente, hoje eu fiz uma lista de coisas que eu vou começar a fazer esses dias, porque olha, penso numa pessoa que está largada. Desde a última vez que eu fui na casa da minha amiga libanesa, que ela virou pra mim e falou assim, ah, você está muito, você deve estar com depressão, você deve estar com isso. Eu falei, não estou. Lembra que eu contei pra vocês? E aí eu tava pensando assim, eu falei, gente, por que que ela achou isso? E aí eu pensei assim, o que que foi que eu mudei que fez ela achar isso? Porque minha raiz no cabelo tá sempre preta. Quando eu tinha cabelo azul, tava sempre preta. Quando eu tava loira, tava sempre assim. Então não seria esse o motivo. Aí eu fiquei pensando, minha pele, será que minha pele não tá cuidada? Meu corpo não tá cuidado? Minhas unhas não estão. Falei, fiquei pensando, sabe? Aí eu comecei a ver que deve ser o fato de eu não estar me sentindo plena, na plenitude das minhas coisas, porque eu não estou conseguindo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Mesmo que eu acorde cedo, que eu já falei pra vocês em vários vídeos, eu acordo cedo e daí, gente, meu nariz é entupido, eu não posso sair de casa enquanto o meu nariz não desentope, porque senão eu vou pra rua, o pessoal vai achar que eu tava numa balada ontem e dormi mal dormido e tu acabei de acordar, tô ali toda torta, na ressaca, indo pra rua. Entendeu? Eu tenho que esperar pelo menos o meu rosto dar uma ajeitada, o olho dar uma desinchada, sabe? O nariz começar a parar de escorrer pra poder eu limpar, poder fazer a maquiagem. E não adianta, eu não gosto de sair da minha casa sem maquiagem, sabe? Eu não gosto de sair desarrumada da minha casa pra fazer as coisas. Eu gosto de quando eu vou pra rua, tá arrumadinha. Não é, eu não tô falando arrumada de tá com uma roupa chiquíssima, não. É tá com o cabelo penteado, não importa se eu tô com o cabelo aqui, ó, meu cabelo hoje tá precisando lavar. Vou lavar amanhã, porque tá frio agora de noite, eu cheguei na academia pra fazer fisioterapia hoje. Então, meu cabelo suou, né? Já tá com três dias que eu não lavo. Vou lavar amanhã, ó, fé em Deus. Mas, quando eu fui pra rua, eu não fui com o cabelo assim, aqui eu tô arrumadinha porque eu tô sentada. Mas, claro, com o vento, com aquilo, o cabelo sujo aparenta que tá sujo, né? Então, eu prendo meu cabelo, rabinho de cavalo, gelzinho no cabelo, maquiagem, arrumadinha. Mesmo assim, quando eu estou com essa crise de remédio, com esse tudo que eu tô, não tem como eu ficar bonita. Porque, primeiro, gente, eu chego nos lugares, no banco, por exemplo. A última vez que eu fui no banco, eu tive que ir naquele horário, tava com o nariz escorrendo, tava com isso, tava com aquilo. Eu comecei a perceber que tinha um buraco perto de mim, sabe? Tinha um buraco perto de mim, as pessoas não ficavam perto de mim. E aí, eu olhando assim, né, até que veio o funcionário do banco, falou assim, a senhora quer usar máscara? Aí, eu olhei pra cara dele e falei assim, eu não estou com corona, isso aqui é alergia. Aí, ele falou, não, 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 tudo bem, mas é que eu tô vendo que a senhora tá incomodada toda hora, porque tava com lenço aqui no nariz, né? Eu falei, tá, então me dá a máscara. Só que aí, eu tinha que ficar toda hora levantando a máscara pra poder assuar o nariz. E isso tem me deixado tão desequilibrada, porque aí, eu fico mal-humorada, não durmo direito, já falei pra vocês. E aí, eu pensei assim, eu falei, acho que eu não estou me arrumando direito. Não estou cuidando de mim do jeito que eu deveria cuidar. Porque aí, o que acontece? Eu perco muito tempo pra poder me arrumar, sair de casa e começar o dia. Aí, quando eu vou fazer, eu tenho que trabalhar à noite, eu tenho que fazer outras coisas, meu dia fica curtíssimo. E aí, o que acontece? Eu acabo não fazendo, por exemplo, as coisas que cuidam de mim. Eu faço as coisas que eu tenho que fazer na vida, pra vida andar nos trilhos, tipo serviço de banco, ir pagar um negócio que eu tenho que pagar, comprar coisas que eu tenho que comprar, ir treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que ir no fisioterapeuta, eu tenho que ir trabalhar. As coisas que faz parte da vida adulta. Mas aí, o que que é que eu preciso fazer pra ser a Soraya se cuidando? Cuidar de mim. Porque, gente, isso não é frescura, isso é saúde, tá? É sentar, fazer um skincare, lavar os cabelinhos, parar um tempo pra fazer ali uma massagem no cabelo com um creminho que você gosta. Você fazer uma esfoliação no seu corpo. Eu não lembro a palavra se chama esfoliação ou esfoliamento. Deixa aqui nos comentários, por favor, porque eu esqueci. Então, esfoliar a pele, sabe? Depois que esfoliar, passar um hidratante. Sabe essas coisas que faz parte da sua vida? Fazer um spa na sua casa. Trabalhando, quem trabalha oito horas por dia, chega em casa cansada, não tem tempo mesmo de fazer isso. Mas aí, o que acontece? Tem um dia, pelo menos, por mais que você tenha uma carga, uma sobrecarga de trabalho, tem um dia que você tá de folga. Isso é uma coisa que até, claro que não tem comparação, quem tem o privilégio, né, de ter um horário mais flexível, como eu, como outras pessoas, de ter um horário, os horários de vida são mais flexíveis, o horário que você trabalha é mais flexível, é muito bom. Mas o fato de você ter ali um trabalho, que você tem um chefe, que você tem um horário pra cumprir, isso também tem um benefício que ninguém fala, que é o benefício que você tem uma folga por semana, no mínimo uma folga por semana. E quem trabalha em casa, assim como eu, acaba não tendo folga, porque os dias ficam todos iguais, e aí você trabalha, acaba trabalhando sete dias por semana. Claro que existem pessoas, como a minha sócia, por exemplo, ela é super organizada, o domingo você nem acha ela, ela nem atende telefone, ela trabalha em casa, ela também é autônoma, então ela faz os horários dela, mas ela é uma pessoa extremamente organizada. Eu poderia ser assim também? Poderia, mas gente, isso é hábito de vida, né, e eu vivi a minha vida inteira fazendo o quê? Dançando, indo pros lugares fazer show, viajando de um lado pro outro, eu tinha duas colaboradoras que vinham na minha casa, uma que morava comigo e a outra que vinha uma vez por semana pra fazer a batida geral da casa. Depois que a gente teve alguns problemas aqui em casa, a gente decidiu que não queríamos mais ninguém morando com a gente, e a gente agora tem essa colaboradora que vem duas vezes por semana. Só que mesmo ela vindo duas vezes por semana, o que que acontece? Como ela não mora aqui, como eu já fui roubada duas, três vezes, eu fico os dois dias que ela vem, ao invés de eu descansar, por exemplo, enquanto ela trabalha, eu ficar de boa, pelo menos fazendo uma outra coisa que eu deveria fazer, não, eu tenho que ficar atrás dela, eu tenho que ficar olhando. Então, tipo, ela vai limpar o quarto, eu tenho que sentar lá. Aí eu não aguento ficar parada porque eu fico com vergonha. Eu sou assim, tá? Eu sou uma péssima patroa. Porque eu não consigo ficar olhando a pessoa trabalhar e eu sentada mexendo no telefone. Então, o que que acontece? Eu começo a mexer, a ajudar. E eu não gosto de arrumar a casa, tá, gente? Eu não gosto. Então, aí eu começo a ajudar também. Só que aí, o que que acontece? Eu vejo que o negócio tá mal limpo, não tá tão limpinho do jeito que deveria estar, o certo é eu mandar ela fazer de novo. E ela pergunta, essa que tá trabalhando agora, ela fala, ela fala, tá, Soraya, tá bem pra você? Tá tudo bem? Ou você quer fazer mais alguma coisa? Preciso dar um retoque, alguma coisa. O certo é, na maioria das vezes, eu falar pra ela assim, amiga, faça de novo porque tá mal feito. Por exemplo, os vidros da casa, tá tudo sujo, tá tudo com bolinha de água, sabe? Ela limpa, só que ela não passa direito. Aí eu falei pra ela, traz jornal? Porque aqui no nosso bairro, a gente não acha jornal pra comprar. E aonde ela mora, vende. Aí eu falei pra ela, eu falei, traz o jornal, me fala quanto que é, eu te dou o dinheiro, traz o jornal e você limpa o negócio. Gente, faz um mês que eu falei isso pra ela, aí ela chega todo dia e fala, cadê o jornal? Trouxe o jornal hoje, roda? Ela fala, ah, esqueci. Tudo é que ela nem pega o dinheiro, né? Eu falo, mulher, pega o dinheiro, porque se você pegar o dinheiro, você não vai esquecer, porque você vai lembrar que tem dinheiro dos outros na sua mão. Não adianta, ela não pega porque ela esquece mesmo, ela fala, ah, eu não quero ter essa responsabilidade. Mas eu vou lembrar e vou trazer, tá? Então, os vídeos da casa, fica assim. E por que eu não mando ela refazer? Porque quando ela tá limpando, eu quero que ela termine. Eu quero que ela termine rápido pra poder ela ir embora e eu continuar fazendo as minhas coisas. E aí o detalhe, ela vem no dia, um dos dias que ela vem é o dia que eu tô de folga. Então, por exemplo, eu folgo do meu trabalho na noite, terça e quarta. Na terça, eu tenho que fazer um monte de coisa, né? As minhas coisas, arrumar, fazer, fazer minhas marmitas, coisa que já faz um tempão. A última vez que eu fiz foi quando eu fiz um vlog pra vocês. Eu fiz as marmitas, depois nunca mais eu fiz. As comidas ficam todas soltas ali e aí eu vou botando. Isso dificulta, gente. Se você quer ter um plano ali de comida, de, sabe, seguir uma dieta 100% sem quebrar, você ou precisa ter uma pessoa que faça o seu prato, te dê pronto, ou você ter seus pratinhos prontos, só bota pra esquentar e aí já tá pronto ali e você come. Você não tem que ainda ir pesar e ficar pesando e ver o que vai comer, o que não vai comer, sabe assim? Eu sei que isso não é um problema pra muita gente, mas pra mim isso é uma das coisas que dificultam, porque são pequenas coisas que no final, quando você soma, dá uma coisa gigante, entende? E é o que tá acontecendo agora comigo. São pequenas coisas. Então, como ela vem no dia que eu tô folgada, aí eu tenho que ficar olhando pra ela fazer as coisas, aí eu acabo trabalhando junto. Quando ela vai embora, é 4, 5 horas da tarde. Nesse horário, o que que acontece? Eu vou correndo pra academia, isso quando eu não tô morta, descansada, porque dependendo do que a gente vai fazer na casa, eu já tô cansada. Aí o que que eu faço? Eu vou pra academia, se eu não vou pra academia, eu dou uma descansada, aí já dá 7 horas que é o horário de botar a comida da Gina, aí acabou o dia, chegou 7 horas da noite, e que eu vou fazer mais? Nada. Às vezes dá pra gravar um vídeo, às vezes dá pra programar uma aula, mas aí eu perco o dia inteiro no dia da faxina, sabe assim? E no dia que eu tenho trabalho, eu tô fazendo as minhas coisas, tô vivendo a minha vida, fazendo toda essa rotina que eu falei pra vocês, aí de repente dá 7 horas da noite. Aonde eu estiver, eu tenho que voltar pra casa pra dar comida pra Gina, 7, 5, eu já tenho que subir, fazer as minhas coisas, porque eu tenho que começar a tomar banho, me arrumar pra ir pro meu trabalho, pra ir dançar, porque aí 10 e meio tem que dar no pau. Então, a minha vida tá assim, mas isso daqui você vai falar assim, tá, não tô entendendo nada, por que ela tá falando isso pra mim agora aqui? Gente, porque isso é organização. É quando eu falo pra vocês, ah, eu preciso me organizar. E aí, já sigo os canais que vocês indicaram, já vi os canais que vocês indicaram, todos, o Minimalista, o lado é Organize Sem Frescura, já vem tudo. Mas, gente, isso é hábito. É hábito. Então, enquanto você não tiver o hábito de organizar, você não organiza. E assim, fala, eu preciso, outro dia, uma amiga minha aqui, brasileira que mora aqui, eu tava falando com ela no telefone, ela é bailarina. E aí, eu falei, ah, eu preciso organizar. Ela falou, sou, não fala, eu preciso, porque quem precisa não tem. Então, fala, eu vou organizar. E aí, agora, eu tô tentando mudar isso também, né? Porque é o poder da linguagem, né? De você falar uma coisa, e o jeito que você fala, é como o seu cérebro vai assimilar. Então, agora, eu não falo mais, eu preciso organizar, eu vou organizar. E desde que vocês estão aqui comigo no canal, principalmente quem tá mais tempo aqui no canal, sabe que isso é um desafio muito grande na minha vida. Sempre a organização foi um desafio na minha vida inteira, porque eu fui embruxada quando eu era criança, não sei nem se é assim que fala. Mas, gente, pra você que tem filho pequeno, não fale pros seus filhos assim, ah, você é muito preguiçosa, ah, você não sabe fazer nada. Eu sei que a maioria das mulheres, hoje em dia, sabem disso. Mas, se você não sabe, fica a dica. Não fale, porque você acaba embruxando o seu filho ali, sua filha. Porque minha mãe, tudo que minha mãe falava pra mim quando eu era criança, sem maldade, né? Tipo assim, ela mandava eu fazer um negócio, e eu, ai, mãe, tem que eu ir fazer? Aí ela, ô mulher, mas menina, tu é preguiçosa, hein? Gente, eu fiquei preguiçosa, porque eu sou um bicho preguiça, total bicho preguiça. Eu luto contra a preguiça, mas, ah, imagina, ficar deitada de pés para o alto, vendo uma série, assim, embaixo da descoberta, é minha, assim, é minha, meu prazer de vida, sabe? E ainda se tiver uma pipoquinha, e um cafezinho, aí não faço mais nada. Mas eu luto contra isso, mas era uma coisa que minha mãe falava. E outra coisa que minha mãe falava, mas mulher mandava eu limpar uma coisa dentro de casa. Mas mulher, tu não sabe fazer nada, tu parece homem. Minha mãe falava assim, tá, gente, eu sei que isso não é politicamente correto hoje em dia, mas minha mãe falava que eu parecia homem, que eu, que eu não sabia fazer nada. E aí, várias vezes, o meu primo até ouvia isso, e falava assim, não, tia, porque eu sei fazer. Ela falava, não, mas você é exceção. Ela falava pro meu primo, né? Você é exceção. Porque ela mandava eu fazer um arroz, ela me ensinava a fazer um arroz, aí o arroz ficava papa. Aí ela reclamava, falava, olha só o arroz empapado, como é que você faz o arroz papa desse jeito? Hoje eu te falei que é uma medida pra duas de água. E, gente, não era, eu botava igual ela falava, mas ficava empapado o negócio, entende? Então, são várias coisas que vieram lá de trás. Então, ela ia falando essas coisas pra mim e foi ficando impregnado em mim. E hoje em dia, pra eu tirar, aí você vai falar assim, faça roupa no pono, limpe desse jeito, limpe daquilo, eu limpo. Na mente, eu limpo. Mas quando eu vou botar em prática, essas coisas acabam ficando mais difíceis, pra mim, sabe? E aí, esses dias eu tava pensando as coisas que eu não tô fazendo. E as coisas que eu não estou fazendo, atualmente, são cuidar de mim. Então, eu dei uma desacelerada, eu falei pra vocês, eu desacelerei, essa coisa de eu ficar me cobrando muito, de eu ficar me pressionando muito. Tipo assim, quero baixar um vídeo no YouTube, a internet não tá boa. Antigamente, eu ficava doente, doente mesmo, gente, vocês não sabem. Eu ficava desesperada, sabe? De eu ficar meio assim, adoentada mesmo, com dor de estômago, porque eu não consegui baixar o vídeo. Aí, tava me prejudicando, sabe? E uma coisa que era um prazer, que quando eu abri o canal no YouTube, ele é, além de, no começo, não era trabalho. Hoje é trabalho, além do prazer. Mas, é mais prazer do que trabalho, né? Então, quando eu abri o canal no YouTube, ele era muito prazeroso, sempre foi muito prazeroso, é muito prazeroso. Só que, quando aconteceu o problema com a internet, ao invés de ficar prazeroso, ficava uma coisa que me machucava, sabe? E aí, eu falei, não, vou desacelerar, não vou me cobrar, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos tocar. E aí, agora, virou prazeroso de novo. Então, quando eu vou fazer um conteúdo, quando eu vou fazer um vídeo, eu falo, gente, vai dar tudo certo, o vídeo não conseguiu baixar, eu vou fazer o quê? Vou me descabelar? Se eu ficar doente, aí, que não tem vídeo mesmo, né? Então, eu comecei a fazer isso, sabe? Desacelerar, não me cobrar muito. Então, tipo, por exemplo, vou dançar, quando eu chego lá, se eu tô com as minhas costas, eu vejo minhas costas vão estar 100% hoje, ao invés de eu ficar rodopiando, rebolando até o chão, não. Eu vou dar o meu mínimo ali, sabe? Não vou me matar pra dar o meu máximo e depois voltar pra casa com dor. Não, eu dou o meu mínimo porque meu mínimo já é profissional, já tá bom. Então, eu dei esse tipo de desacelerada nas coisas, sabe? Isso tem me feito muito bem. Agora, desacelerando, o que que acontece? Quando você desacelera, isso aconteceu comigo, tá? Está acontecendo comigo, não sei se isso é regra ou não, mas aconteceu comigo. Eu desacelerei, aí eu comecei a enxergar, assim, num prisma maior, as coisas que eu preciso organizar. Olha aí, eu preciso de novo, que eu vou organizar, que eu tenho que organizar pra poder ter sucesso em todas as coisas que eu quero ter sucesso. Quando eu falo de sucesso aqui, eu não estou falando de sucesso material, sucesso no trabalho, não é isso. É sucesso dentro das minhas conquistas pessoais. É tipo, conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer. São coisas que pra você é muito pequena, mas pra mim são enormes, são grandes. O fato de eu conseguir ter uma rotina todo dia, acordar, tomar o café da manhã, conseguir manter minha casa organizada, conseguir treinar, conseguir pra minha física, eu depois conseguir fazer as coisas que eu tenho pra fazer nesse período, depois do treino, até a hora que eu vou trabalhar. São coisas que fazem parte. Todo mundo tem uma rotina, só que todo mundo, a maioria, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, elas conseguem fazer, conseguem manter a rotina. Eu não, eu consigo fazer por um tempo e depois alguma coisa acontece no meu cérebro, é como se eu paralisasse, assim, aí eu não consigo mais fazer. Sabe? Tipo, um exemplo aqui, um exemplo, marmita. Eu tava fazendo direto as marmitas, organizava tudo, eu falava pra vocês, até falava, a gente queria compartilhar, mas aqui não é o nicho do canal, mas eu fazia tudo, organizava, e aí chegava na hora de comer, era só eu chegar, abrir a geladeira, pegar, esquentar e comer. Ia pra academia, todo dia, às duas horas da tarde. Gente, faz um tempão que eu não consigo mais fazer isso. Não consigo, simplesmente não consigo. Tô aqui esperando a minha comida ficar pronta. Botei na airfryer, botei tudo junto dentro do pirex, né? Botei na airfryer pra poder ficar mais fácil. E também, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, com tudo isso que eu citei nesse vídeo, quando eu não consigo fazer todas as coisas que eu quero fazer, que eu tenho que fazer pra eu ficar mais ativa, mais feliz, isso daí também, além de me deixar mal-humorada, eu fico mal-humorada, sabe? Eu fico assim, ai meu Deus, aquela sensação de frustração. A sensação de frustração me dá dor na lombar, porque se você pesquisar na internet, quando você tá frustrado com alguma situação na sua vida, isso, claro, qualquer coisa que você tá passando na sua vida, o seu corpo dá sinal, então reflete em alguns pontos do seu corpo. Com certeza, essa minha alergia aqui, a rinite, mais essa alergia que eu tenho ficado, o nariz super atacado, a garganta atacando, com certeza, se eu for pesquisar, tem uma coisa ali que tá precisando ser alinhada na minha vida, na minha rotina, que tá refletindo nisso, alguma coisa dentro da minha cabeça, mas eu ainda não descobri. Agora, essa questão da lombar, por exemplo, que eu tenho dor na lombar, e que eu fiz o disco, e eu não sei o que, aquelas coisas que eu já contei pra vocês nas minhas costas, isso daí, com certeza, é a frustração, porque uma pessoa, uma terapeuta no Brasil, quando viu o vídeo, ela me mandou alguns links, e falou, ela falou, olha, eu trabalho com isso, e sim, no seu caso, é frustração. Vem, que que você tá frustrada? A partir daqui, eu comecei a pensar, em que que eu tô frustrada? A minha frustração é exatamente isso, de não conseguir fazer as coisas. Eu fico mal-humorada, fico frustrada por estar mal-humorada, por não ter conseguido fazer as coisas, e aí também, isso atrapalha a minha criatividade, porque aí eu fico sem criatividade, pra construir coreografias, pro meu trabalho de dança, fico com, bloqueio na minha criatividade, pra fazer conteúdo, pro canal, ou pra fazer, um monte de coisa, inclusive, os últimos vídeos aqui do canal, tem sido conteúdos que vocês têm sugerido, né? Tem sido vocês mandando, ah, eu tenho curiosidade de saber do povo do Halij, aí eu fiz aquele vídeo, foi minha salvação, que eu não precisei pensar no conteúdo pra fazer. Ah, eu queria saber, como é que tá o supermercado, no Egito em 2024, os preços, como é que tá as prateleiras, ainda vou fazer, porque esses dias eu tenho que fazer supermercado, eu vou no supermercado, e vou gravar, sugerido por vocês também. Acho que foi o último vídeo do canal, na semana passada, que eu fiz, que eu fui na casa da minha amiga libanesa, e aí deu tudo aquilo lá, e aí eu fui, foi assim, caiu do céu pra mim. Ela tem feito os comentários, aí eu lembrei do pessoal libanês, lembrei que vocês muitas vezes perguntam como é que é o povo libanês, mas vocês estão entendendo como é que funciona o negócio? Então, assim, tudo isso que eu contei aqui pra vocês no vídeo, o fato de eu não conseguir fazer as coisas certinhas, a minha cabeça fica ocupada com essas pequeninas coisas, que eu sei que não é problema, não é nada não, mas vamos resolver isso, não é não? Bom, mas é isso, então esse foi o vídeo de hoje, foi mais um desabafo, se você puder me ajudar, deixa aqui nos comentários, ou me manda lá pelo Instagram, onde é, tá bom, meu amor? Um beijo bem no pontinho do meio do seu coração.